Você tem um desejo de alcançar a liberdade financeira fazendo aquilo que gosta, sendo dono do próprio negócio e fazendo a própria agenda de trabalho e o próprio horário dos seus compromissos? Pois eu tenho um convite para te fazer. Eu estou falando da primeira edição do workshop Seja Consultor Agora, um evento 100% online, 100% gratuito, e que vai te ensinar tudo o que você precisa saber para iniciar um negócio de consultoria do zero e, a partir daí, viver com muito mais liberdade, senso de realização, qualidade de vida, sendo melhor remunerado que a maioria dos executivos em início de carreira. Se você é estudante universitário ou recém-formado e está cansado de entregar montanhas de currículos e ter que dar mil explicações sobre por que você não tem experiência e tudo mais, eu te garanto que esse evento foi feito sob medida para você. Agora, se você já tem alguma experiência, já desenvolve alguma atividade profissional, ou como autônomo, ou como executivo de alguma empresa, e possui um conhecimento útil e relevante para a classe empresarial, esse evento também é para você. Aqui você vai aprender como empacotar e comercializar esse conhecimento na forma de consultoria empresarial. Serão quatro dias, durante uma semana, em que você vai aprender muito sobre esse mercado que cresce todos os anos, sobre como abrir uma empresa de consultoria com muito pouco ou nenhum dinheiro, e principalmente sobre como ser um consultor certificado e legalizado com agenda lotada. Nos últimos 20 anos, eu fiz mais de 400 atendimentos em consultoria para empresas do comércio, da indústria e do setor de serviço, muitos dos quais através de instituições como o SEBRAE, Federação das Indústrias, Instituto Evaldo Lodi e Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. Agora eu quero compartilhar esse conhecimento com você através de um workshop 100% online, 100% gratuito, onde eu te mostro, através de um passo a passo bem simples, tudo o que você precisa para abrir uma empresa de consultoria, mesmo começando do mais absoluto zero. As palestras vão abordar desde as competências técnicas necessárias para você prestar os seus atendimentos, até um modelo de negócio que te permite entrar nesse negócio de maneira inteligente e bem planejada. O evento vai acontecer logo em breve, e você pode se inscrever agora mesmo através do link indicado aqui na descrição desse vídeo. Daí é só aguardar o dia da abertura e assistir de onde você estiver, em qualquer lugar onde haja um sinal de internet. O que é que você está esperando? Clica aí agora no link e se inscreve. É só colocar seu nome e e-mail e você já pode assistir ao vídeo de boas-vindas e aguardar o grande dia. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.